Hello, my dears. Tudo bem com vocês? Então, vocês vão abrir o livro People's Book na página 90, 90, Hello and Unit 1. Então, é quase lá no final do livro, tá? Page 90, que é a página 90. E vocês vão ver essas imagens, né? E aqui, number 1, listen to the sentences. Então, nós vamos escutar as frases, né? Listen, escutar, to the sentences, são as frases. Color, colorir, the frames, os quadrados, frames, quadrados, ó. Esses são os quadrados de frames, né? Então, a gente fala frames, quadrados. E vocês vão precisar de lápis de cor red, vermelho, blue, azul, yellow, amarelo, green, verde, ok? E aqui, nós vamos ver, escutar o áudio, vamos ver quais são as frases que nós vamos escutar, ok? E também vamos repetir, alright? Então, aqui, Leo, ele está dizendo, hello, I'm Leo. Olá, eu sou o Leo, né? Então, aqui, what color is this frame? E qual é a cor desse quadrado? Red, yes, red. Então, você vai pintar aqui onde está branco, né? Não tem cor. Vamos pintar aqui de red. Então, você agora pega o seu lápis de cor, your color pencil, and vai pintar aqui com a cor red, alright? Look, it's my chair. Então, aqui, ela falou, né? Look, it's my chair. Look, it's my chair. Então, olha, é a minha cadeira. Chair, cadeira, né? E ela está apontando, ó, look, it's my chair. Olha, a minha cadeira. Então, aqui, nós vemos que a cor é blue. Então, você vai pintar aqui de frame o quadrado de blue, ok? Hello, I'm Gina. E aqui, Gina está falando, né? Hello, I'm Gina. Olá, eu sou Gina, né? Está dizendo o nome dela. Hello, I'm Gina. I'm Gina. Eu sou a Gina. E aqui, what color is this? E que cor que é essa? It's yellow. Yes, yellow. Então, aqui, você vai colorir com yellow, né? Com a cor amarela. The frame is yellow. Então, o quadrado aqui é amarelo. Look, it's my book. Look, it's my book. Então, ele está mostrando o livro dele, né? E está falando, olha, o meu livro. Look, it's my book. Olha, o meu livro. E aqui, what color is this? Que cor que é essa? It's green. Yes, it's green. Então, aqui, você vai colorir com green, né? The color is green. Green. Então, o frame, você vai pintar de green. Alright? E aqui, nós vemos que temos a imagem da poli. Então, aqui, você vai colar one sticker, que é um adesivo. Vamos procurar o sticker? Aqui, olha. Look. Então, aqui, você vai tirar o adesivo da poli e vai colar lá, né? Aí, você cola aqui, alright? Cola aqui o adesivo da poli, onde vai mostrar que nós já realizamos esta página. Alright, kids? Bye, bye. See you. Kisses. Kisses.